Juvenil, eu gostaria de continuar nessa questão da carta de anuência. A carta de anuência, essa carta foi pedida que fosse cancelado pelo diretório estadual do PSDB. O PSDB de São Paulo discordou da decisão do PSDB local e pediu o cancelamento dessa carta. Isso aí é um movimento na peça do tabuleiro do xadrez que coloca esse seu argumento em xeque. Como é que você vê essa resistência do PSDB de São Paulo a aceitar essa transição pacífica do PSDB de São José? Bom, eu vejo com muito trauma, né? Porque, veja, quando você pede ao partido a sua candidatura, você, eu como vereador, quem me deu a legenda foi o diretório de São José, não foi o diretório de São Paulo. Ao contrário, agora, para ser candidato a deputado estadual, quem dá não é o município, é o Estado. É o diretório estadual. Portanto, há uma briga aí entre as instâncias partidárias, né? Uma outra questão que se coloca também em xeque é a seguinte. Se isso está acontecendo desde fevereiro, por que que só no dia 8 de junho o partido estadual se manifesta? Ou seja, passou-se o prazo das filiações, foi dada a carta, tudo foi enviado ao diretório estadual, o diretório municipal que está constituído, ele tem a vida própria. Então, essa situação de instância partidária não é confortável, obviamente. Mas eu acredito que os tribunais vão debruçar sobre isso. Não só o diretório de São José está correto, mas também há o entendimento de que quem dá o direito de participar da eleição é o diretório municipal, no caso de vereador. Então, não vejo por qual razão a instância estadual está se metendo nesse assunto. O vereador Sérgio Camargo, ele disse para nós que iria para a justiça, até aí está tudo certo, sem nenhum problema, mas ele procurou também a instância estadual. Aí ele cria um problema para ele, porque nunca houve na história do PSDB, de São José dos Campos, nenhuma ingerência do PSDB estadual aqui em São José, por conta dos trabalhos corretos dentro da lei, na regra eleitoral que o PSDB aqui em São José executa. Eu vejo com tranquilidade isso, os tribunais vão se debruçar. Não me incomoda essa situação, sinceramente não me incomoda. Eu já virei a chave para uma outra missão, tem outra missão aí para acontecer. E é claro, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que o jurídico me oferece como alternativas, eu vou continuar brigando por esta vaga. Eu não entendo que o PSDB São Paulo, a instância estadual, tem que se meter no assunto aqui no município, porque não houve nenhuma ingerência, não infringiu-se nenhuma regra. Foi o diretório municipal que acabou dando a carta anuense e aprovando por maioria absoluta. Se não, não tem razão de existir o diretório municipal. Façamos tudo, nem pelo Estado, façamos tudo pela nacional. Então, se assim é melhor dizer, né? Porque se tem as instâncias federal, estadual e municipal, essas instâncias devem ser respeitadas em todos os sentidos. Vereador, é... Eu só queria fazer uma... Complementar uma coisa, antes do Matheus virar a chave, como o vereador falou, né? Vai virar para as questões mais do futuro, né? A sua candidatura, etc. Juvenil, você falou aí, você tem mais de 30 anos no PSDB. Eu sei que você é um cara que tem uma relação muito pessoal, faz política de uma forma muito pessoal, muito, assim, se dando na política, né? Uma pessoa que tem uma relação humana. Você tem mais de 30 anos no PSDB. A sua formação política foi dentro do PSDB, né? Outro dia a gente estava conversando lá, na época do INPE, ainda que você conversando com o Emanuel no corredor, lá, passeando o papo, né? A primeira candidatura que você teve para vereador, passando por um processo seletivo, né? Eu sei que... Como é que... Tirando essa questão, olha, eu fui pelo grupo, eu fui porque tinha um acordo. Como é que essa mudança mexeu pessoalmente com você? Porque isso mexeu com você, que eu sei. Ô, Elson, poxa, obrigado pela sua sensibilidade na sua pergunta, viu? De fato, mexeu muito mesmo, né? Eu confesso a todos vocês que, para mim, foi muito difícil eu colocar isso no diretório, eu expor a minha situação e esse meu rompimento, romper no bom sentido, é romper para ir para outros desafios, né? Não é rompimento brigando. Foi muito difícil para mim. Houve momentos de lágrimas, né? Poder conversar, Elson, e você sabe muito bem da minha relação que eu tenho com o Emanuel Fernandes, conversar com ele sobre esse assunto é muito difícil. Isso, para mim, foi doloroso demais. Eu tenho pessoas como o Aido no Carleal, que é amigo pessoal do INPE também. Então, a minha vida começou no INPE, eu fui para lá como office boy e cresci junto com o Emanuel e todo o time que liderou a cidade durante muitos anos. Então, para mim, Elson, de fato, isso foi muito dolorido, é dolorido ainda, é por isso que eu digo que essa questão judicial que está se arrolando agora, para mim, não muda nada a relação que eu tenho com eles, independente de qualquer situação, eu continuando ou não continuando como vereador, se for o caso, e a justiça assim decidir, a minha amizade, a minha relação com eles, o meu sentimento de gratidão, de amor pelas pessoas do PSDB, continuará sempre muito forte, porque isso vale muito mais do que uma candidatura, do que estar vereador por uma legenda. Então, de fato, Elson, obrigado de novo pela sua pergunta, foi muito difícil, está sendo muito difícil, mas é um desafio que eu preciso enfrentar. São 33 anos de vida partidária, muita dedicação, líder do partido, líder do governo, eu fui presidente da Câmara duas vezes, uma vez com o Eduardo Cury, depois com o Felício, e para mim não estava no radar essa mudança. Eu só migrei por conta desse pragmatismo de ter o Felício como meu aliado, como pessoa que vai estar ao meu lado 100% na campanha. É claro, não foi me exigido isso, mas eu não me sentia confortável em estar com o pé em duas canoas. Eu precisava decidir a minha situação, demorou um certo tempo, mas agora está resolvido, e o que vai ficar para mim é a gratidão, o amor que eu tenho por essas pessoas, que muito, mas muito me ajudaram mesmo. Até aqui, eles fizeram tudo o que foi possível para me ajudar e estão fazendo ainda.